O trajeto está sendo preparado. Poda das árvores, recuperação do asfalto, ajuste na iluminação. Tudo para receber a tocha olímpica, que está chegando em Teresina. É dia 10 de junho. O percurso tem 17 quilômetros de extensão e vai passar por pontos turísticos da capital. O revezamento começa na Avenida Presidente Kennedy, passando pela Frey Serafim, Praça da Bandeira, Parque Lagoas do Norte, Praça da Igreja da Vila Operária e em Serra, na Ponte Estaiada. Teresina é um das que o percurso se tornou um percurso grande. Por quê? Porque a gente procurou mostrar alguns pontos, como o marco zero da cidade, a Ponte Estaiada, o programa Lagoa do Norte, a região da Lagoa do Norte, o Palácio de Karnak, o Teatro, 4 de setembro. Tem um carro que transporta essas pessoas, cada condutor da tocha vai conduzir a tocha por 200 metros, vem um carro, recolhe essas pessoas e já deixando aquela outra que vai fazer o revezamento. O início do revezamento está marcado para as 6 horas da tarde do dia 10 de junho. O trajeto deve ser concluído em torno de 4 horas. E a tocha vai passar por aqui, pelo Parque Lagoas do Norte. A vizinhança está na expectativa, muita gente que sequer imaginava que pudesse ver a chama olímpica tão de perto. É o caso de Dona Maria da Conceição, de 81 anos, que nem se importa de não ser uma das 70 pessoas que vão conduzir a tocha. Ela já vai ter o privilégio de ver a chama passar assim, na porta de casa. Eu quero ver, que eu não vi, eu vejo em televisão nos outros países, aqui eu não vi, eu quero, estou esperando para me ver. O espírito olímpico já tomou conta de Dona Maria e promete emocionar Teresina inteira. É um evento mundial, todo mundo estará de olho em Teresina nesse dia e por isso a segurança é a maior possível. As pessoas podem acompanhar a passagem da tocha como a gente está vendo todo dia na televisão, as pessoas seguindo a tocha. Nós temos que aproveitar porque é um evento único, nós não sabemos quando nós vamos ter outra Olimpíada no Brasil.